E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu estou muito feliz, me sinto muito honrada porque a gente vai trazer uma participação super especial aqui para o canal. Ela tem uma voz maravilhosa, ela é Vida do Senhor, linda por dentro e por fora e cantou no meu casamento. É Letícia Dantas o nome dela. Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo, Ivana. Muito obrigada por ter aqui aceitado o convite de participar do canal, de verdade. Eu que agradeço. Bom pessoal, eu trouxe a Letícia aqui para falar as top 5 músicas preferidas cristãs dela no momento. Espero muito que vocês gostem. Vai ser mais ou menos assim, ela vai falar a música preferida dela, o porquê que ela tem gostado e vai cantar um trecho para a gente, tá bom? Então Letícia, qual é a sua música preferida número 5? Bom Ivana, a minha música preferida número 5 eu diria, né? Porque eu não tenho muita certeza disso, são muitas músicas que eu gosto. Então para mim foi muito difícil selecionar. Mas eu acho que a número 5 seria Anseio, de Diante do Trono. Porque a explicação dela tá na própria música. Eu gosto muito do final da música, que eu não sei se é uma ministração ou se faz parte da música. Mas é assim... Eu acho que o pessoal de casa já lembrou, mas o finalzinho dela é o que eu mais gosto, que é assim... E toda vez que eu canto eu fico imaginando o céu na terra. Eu acho tremendo. É incrível. É maravilhoso, maravilhoso. E qual é a sua número 4? A minha número 4 é a música de Cristo e Tristão, que se chama Em Tua Presença, que diz assim... Em tua presença, o medo se vai em tua presença... E eu gosto muito dessa música, porque o início dela é como se ela estivesse falando com Deus cara a cara. E é uma oração, uma conversa, sabe, com Deus. E eu gosto muito de música assim, que você fica... Também, eu amo a adoração, amo. É, que você fica sentindo que você tá do lado de Deus. E pra mim é incrível essa música. E a terceira, fala pra gente. A terceira seria Fica Aqui, Pai, de Ministério Zoe. E eu gosto muito dessa música, porque eu vejo ela como uma música sincera. Porque muitas vezes, muitas pessoas fazem músicas que querem letras arrasadoras e tal, mas pra mim essa música é simples. O Ministério Zoe, ele tem isso, né? É, ele tem isso. Eles pegam como se fosse uma oração que a gente faz e transformam a música. E eles falam assim... Ah, ela... É isso, isso. Ela tá orando isso, deixa eu fazer uma música com isso. Exatamente. É incrível. Todas as músicas do Ministério Zoe, elas estão feitas pra mim. É, eu amo, amo, amo. Incrível. E eu gosto dessa música, porque eu me sinto novamente como se eu estivesse de frente pra Deus. E pra mim isso é incrível. Canta um pouquinho. Ela começa assim... Fica aqui, pai. Eu não sou tão seguro quanto tento mostrar. Fica aqui... Não, deixa eu começar do começo, que é a partinha que eu gosto mais. Que é assim... E pra mim essa música, ela é incrível, porque muitas vezes tá quase acabando o meu dia e eu ainda não tive aquele tempo de qualidade com Deus. E eu me sinto como se tivesse passado uma eternidade que eu não falei com Deus. E aí eu corro e... Uma música dela que fala sempre ao meu coração, que assim, me ajudou demais e aquieta a minha alma. Acho que todo mundo conhece, mas... Eu tive a fada e aquieta a minha alma. É, eu precisei assim, escutar demais. Que eu passei tipo um mês só escutando a aquieta a minha alma. Só chorava todas as vezes. E todas as vezes. É incrível. É uma história maravilhosa. Eu amo demais. Qual é a número 2? A número 2 seria Ninguém Por Perto, de Rodolfo Abrantes. Ai, ele também é demais, amor. Eu amo as músicas de Rodolfo Abrantes. E a administração dele tá sendo incrível, né? Eu vejo o que ele tem pregado. Ah, não, ele tá sendo muito usado por Deus. É. Então fala pra gente qual é. Ninguém Por Perto, novamente, é uma música que eu me sinto de frente pra Deus assim. E ela me envolve de um jeito incrível, porque eu sinto que ela descreve o meu relacionamento com Deus e eu acho isso extremamente louco. E ela começa assim. Em momentos de silêncio assim, ninguém Por Perto, mas uma voz dentro de mim Me diz que eu não estou só E nesse tempo o meu pensamento vai Ficar ligado com a vontade do Pai E te entender mais, me faz querer mais A cada dia Hoje eu sei o que é deixar Que o rio de Deus me leve Desde a fonte ao mar Há um rumo pra seguir Maravilhosa. É, essa música é incrível. Não, tá ficando até ouvindo cantar. Linda, linda. Eu conheço dele e que eu amo demais, também é Isaías 9, acho que também todo mundo conhece, mas ai, você sente querendo ir pro céu, sente arrebatado logo. É incrível. Eu acho que o que daria mais certo pra mim era fazer um Top 5 Rodolfo Abrantes, Top 5 Ministérios 2 de cada cantor, porque senão ia ser só Rodolfo Abrantes ou só Ministérios 2. É, e hashtag volta a palavra antiga, por favor, pra gente ouvir mais. Pois é. Ai, mas é maravilhoso, tá ouvindo você cantar essas músicas. Fala da primeira agora. Então, a primeira, assim... Ai, espera. Gente, tá tudo embaralhado aí, não tem preferência, como ela falou, tá bom? É, é tudo misturado. Porque é difícil botar, assim, uma categoria, mas essa primeira, eu daria talvez esse primeiro lugar, porque é a música que mais me faz chorar. Ela é incrível e eu choro mais por causa do vídeo, que depois vocês procurem aí no YouTube, que é Cada Passo de Usar Raiz. O vídeo é assim, meu Deus. Eles também são meu Deus. Vou deixar aqui no box de informações todas as músicas, pra vocês, se quiserem ir atrás ver, vou deixar o link delas aqui embaixo. Pois é, e essa música, ela me envolve, assim, de uma forma incrível, porque ela apresenta Deus pra nós como Emmanuel, aquele Deus que está sempre conosco. E eu fico pensando, poxa, eu tô aqui e Ele tá do meu lado. Incrível. E eu passo por isso e Ele tá do meu lado. Eu, sei lá, vou ali na cozinha beber um copo d'água e Ele tá do meu lado. E eu acho isso incrível. Eu nunca fui aquele filho que você sonhou, sempre fugi do seu olhar, mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor, eu começava a chorar, mesmo assim sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro, me acolheu, junto para o lado seu, me escolheu. Ai, que maravilhoso. É você. Muito obrigada, de verdade, amei. A gente precisava fazer, assim, um top 10, 5 foi pouco demais, mas muito obrigada. Sempre é muito bem-vinda, eu sinto-se em casa aqui no canal, que eu posso estar de novo aqui em Juazeiro pra gente gravar mais vezes. Muito obrigada, Letícia, de verdade, foi muito importante pra gente. Manda um beijo, uma mensagem se quiser, fica à vontade. Eu só queria agradecer, né, por estar aqui pelo convite que você fez, mano, porque eu sempre me sinto honrada com a sua família, porque desde sempre vocês tratam as pessoas com tanto carinho e com tanta honra e cantar no seu casamento pra mim já foi incrível. Foi lindo. E esses momentos, eles com certeza ficarão registrados pra sempre, pra mim é uma alegria estar aqui. Obrigada, de verdade. Então vou deixar o link dela também aqui, do Facebook, as redes sociais, ela canta muito bem, assim, é uma pessoa de Deus de verdade. Então vê lá o trabalho dela, o ministério dela, assim, maravilhoso mesmo. Eu indigo de coração. Então beijo, pessoal, e até a próxima. Tá incrível. Canta um pouquinho. Ela começa assim... Pode aí, vai pro making of. Ela tem uma voz, assim, maravilhosa. Ela é vida do Senhor, linda por dentro e por fora. E... Pausa. Pausa.